Você viu como é que tá ali? Já quase subou o carro todo ali, você viu? Você viu como é que tá ali? Gente do céu, os motoboy passando no meio daquilo ali Nossa senhora E aqui ó, a coisa que tá ali lá, tá ali também Porque os mais interessantes vão lá, vai lá, vai lá Boa tarde Eu trabalho aqui já tem quase 10 anos E essa situação aqui Repete quase todos os anos Aqui ó, perto do Mercado Central, na Boita Casas Tudo entupido, quase todos os anos acontece isso Então, minha loja tá toda inundada aqui Aí não para nada A rua toda lagada Aqui ó, Boita Casas Super Mercado Central Desse jeito, sempre, sempre, sempre Todo ano a mesma coisa Todo ano, tá? Isso é de agora, o vídeo de agora Dá nem pra ver o Mercado Tá bom E aí